Música que levam continua e nós continuamos conversando um pouquinho mais com o do Almeida Duarte. No repertório de vocês há uma obra muito bonita, chamada bonita, muito bem escrita, uma obra que realmente faz o gosto dos músicos e também do público. Estou me referindo à música e às obras de Astor Piazzolla, que embora tenha sido um compositor que reformulou uma linguagem, o que levou, não reformulou não. Há uma dúvida com Piazzolla, alguns dizem que ele reformulou, reformulou o tango. Não é bem assim. É uma estrutura que caminhou paralela, porque aquele tango tradicional ainda continua atraindo o grande público. Mas, no caso de Astor Piazzolla, em cima do tango, ele realizou um trabalho de boa envergadura. E aí entrou, então, Astor Piazzolla, um repertório, um repertório do duo. Como ele mesmo chamava, o novo tango, né? Novo tango. O novo tango. Sim. É até uma homenagem que a gente faz a ele esse ano. A gente está tocando bastante Piazzolla. Fazer 90 anos. Piazzolla faria 90 anos esse ano, né? Sim. Então, além de agradar o público, agradar também a gente, que gosta muito de tocar as peças dele, é uma homenagem também. 21 anos. Nasceu em 1921, isto. É. Sim. E como foi o trabalho de pegar a obra de Piazzolla, que tem muito bandoneão, e passar para os dois violões? Como é que foi? É um trabalho, assim, bem árduo, né? Porque não é só o bandoneão, né? Você tem violinos, você tem corte de cordas, o piano, né? Então, dependendo da gama, da quantidade de instrumentos, fica complicado passar para dois violões. Sem dúvida. Você tem que manter mais a essência, né? Mas, em compensação, tem muitas músicas que, para o violão, caem maravilhosamente. Ou você transcreve, ou como ele escreveu, né? O tango suíte do Assad, foi especialmente para dois violões. Então, aí já tem a outra ideia dele, né? Que é escrever para o instrumento, né? Original para o instrumento. Claro, claro. Isso, 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 dá uma, mas a versão de vocês foi realmente, tem um caráter muito violonístico, além de ser muito agradável, depois do trabalho, dos temas, da resposta, tudo isso. Obrigado. E no caso do Padre Soler? Está lá atrás, tão distante na história da música? Período Barroco, né? Essa peça que a gente tocou, do Soler, na verdade, é a transcrição do Daniel, né? Sim. Que é o original para cravo, e aí ele transcreveu essa peça para dois violões. Que período Barroco, o cravo se assemelha muito, depende de como você toca, o som, né? Lembra muito o som do cravo, né? Ah, sim. Porque os plectros do cravo, né? Dependendo de como você ataca na corda, vai lembrar o som dele. E do jeito que vocês tocam, eu tenho acompanhado um pouco o trabalho de vocês, é claro, vocês dão, inclusive, um teor, assim, um pouco anaudístico. Também, principalmente nos ornamentos, né? Trinados. Exatamente. E projeturas. Então, essas coisas a gente procura sempre deixar o mais perto possível do Barroco. Vou explicar um pouquinho. Quando a gente falou anaudístico, parece que é um termo, estamos se referindo ao instrumento chamado a laúde, que é um ancestral do violão? Um ancestral violão. Pode ser o avô do violão. O avô, né? O avô do violão. É um dos avôs, tu viu? Ah, sim, sim, sim. Um dos avôs. Então, no caso de uma obra que você transcreve, uma obra para cravo, para transcrever para o violão, é muito difícil olhar em geral o Barroco. Imagina você pegar uma peça e transcrever para a Orquesta Sinfônica. E agora? Que instrumentos eu vou usar? E o violão, daí a gente trabalha sempre com as cores que o violão possibilita, né? As cores que vão, assim, do som mais doce, do som um pouco mais metálico, né? Você vai aguçar a pesquisa de algumas pessoas que falam em música e cor. Será que existe realmente isso? É uma ideia barroca, né? Claro. Será que existe realmente uma correlação entre o som e a cor e a luz? Talvez, talvez. Sem dúvida. Mas, para transcrever essas peças para o violão, requer uma preocupação muito grande, porque você tem que dobrar, às vezes, na verdade, se não para não ficar muito vazia. Está certo? Está certo, com certeza. E também é modular as peças e diversas artimanhas que a gente usa para trazer a peça para o nosso universo, que é o violão, né? Nós vamos conversar depois um pouquinho mais e queremos continuar ouvindo o do Almeida Duarte. O Almeida Duarte 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 O Almeida Duarte